Léo Santana foi atração do verão Pipa Beach Club, em Salvador, na Bahia. Confira agora os melhores momentos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 É pra não se atrasar Som de você Arrupa, torcida Certeza que é o cheiro Um, dois, um, dois, três Música O que é isso? 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 O que é isso?